. Oi! Ceia truta, to com pressa tio. Tô com pressa viu, já era, esquece. O que que não funciona o quei? Ei, você mexe na minha moto não truta, mexe na minha moto não truta Mexe na minha moto não truta, tá mexe na minha moto Já avisei que vai dar merda isso. Tá mexe na minha moto pra o que? Tá louco? Tô gravando aqui, viu? Ou se não chega a base secreta do poderoso inseto, a superpotente formiga atômica. Tô gravando vocês aí, vai na grande dia mesmo, mano? Que que é neníco também, seu? Sai daqui, mano. Não, não vai mexer. A minha moto não tá travada, já é. Vai mexer não, vai mexer não. Vai mexer não. Tu quis dar a chave aqui, a moto é sua. A moto é sua, cara. Eu vou aguentar você. Tu quer que eu olhe essa coisa? Você vai ser dois não arrombado. Ah, eu tô mexendo na minha moto. Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? Quem vai entrar nas ideias? Eu vou ver essa porra no chão. É, mano. Eu vou ver esse bagulho no chão. Senta, cara. Não é assim o que, rapaz? Você vai dar capacidade de mito? Eu filmo você aqui, ó. É, mano. Se bagulho, sai fora, amigo. Você tá falando o que aí, mano? Sai daí, mano. Se eu vi, Capão, tivesse comunicado à polícia, isto nunca teria acontecido. Não tá nem na treta, tio. Ei, esse maluco aí, mano. Dá licença, tio. Ah, se fuder, mano. Não tá nem na treta, mano. Vem a flotar no chão. Estamos sentindo.